O prazo para o recadastramento da meia passagem está quase no fim e 79 mil estudantes ainda não atualizaram o cadastro. A repórter Laila Pereira está na sede do Sinetran e tem mais informações pra gente. Boa tarde, Laila. Boa tarde, Marcela. O prazo para o cadastro e recadastro termina amanhã, sexta-feira. E o movimento aqui no Sinetran está intenso desde cedo. Agora há pouco eu entrei e ainda tem bastante gente lá dentro. Para os alunos que vão fazer o recadastramento, eles devem acessar um dos dois sites disponibilizados pelo Sinetran. Um deles é o estudantes.manaus.am.gov.br. Quem não tem internet deve procurar uma das 40 lan houses cadastradas pela prefeitura para atendimento gratuito. Já para o primeiro cadastro, os estudantes devem comparecer em um dos nove postos do Sinetran. Volto com você, Marcela. Obrigada. Laila Pereira falando ao vivo do Sinetran. E um filhote de onça preta foi resgatado nesta quarta-feira no município de Borba, a 150 quilômetros aqui da capital. O animal foi encontrado em um cativeiro durante uma operação do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e deve ser trazido para Manaus nesta sexta-feira. A onça preta vai passar por uma avaliação. Se estiver bem, será devolvida à natureza. Só lembrando que essa imagem que você viu agora é ilustrativa. A onça é outra que vai chegar e a gente vai mostrar a imagem depois. Bom, crianças que vivem nas ruas fazem parte da realidade das grandes cidades. Em Manaus, uma informação chama a atenção. Há um grupo de 45 meninos e meninas que hiperambula pela capital. A maioria é da colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade. O menino que coloca o saco de macaxeira nas costas chegou aqui às 5 da manhã. Ele sobe as escadas do porto mais de 10 vezes por dia. É como carregador que consegue dinheiro. Prático, é cansativo subir e descer o tempo todo? É. Já está aqui há quanto tempo? Só há um, mano. Quantos anos você tem? 15. Ele e outros adolescentes estão fora da escola. Começaram a trabalhar cedo, assim como muitos que estão nas ruas. É quando o sinal fecha que crianças e adolescentes aparecem. Eles escolhem os cruzamentos mais movimentados para pedir dinheiro ou fazer algo que desperte a solidariedade dos motoristas. Nem sempre eles conseguem dinheiro, mas muitos não deixam os semáforos. Eles costumam se dividir em 18 pontos da cidade. Esse grupo pede esmolas na saída do Conjunto Eldorado. Estão aqui há mais de um ano. Agora eu tenho aula. Aí eu ali, eu ali, eu ali. Com sorte, alguns chegam a arrecadar mais de 100 reais por dia. São meninos que trocaram as salas de aula pelo perigo das ruas. E a escola? Você não estuda? Não. Não tem vaga não para mim. São cerca de 45 crianças, segundo a prefeitura. A maioria é da colônia Antônio Aleixo, bairro pobre da periferia de Manaus. Fomos visitar a casa de um dos meninos que encontramos no semáforo. Ele tem só sete anos e é de uma família de oito irmãos. A mãe nega incentivar o filho a pedir esmolas. Eu não mando, eles vão de pontão e a vontade de mim. Ver a situação e quer ajudar, né? É, quer ajudar. Porque é difícil. A gente criar... São oito. Eu tenho 11 filhos, 12 que morreram. Já sou operada. O pai trata o peixe para o almoço de hoje. Diz ser auxiliar de mecânico. Mas está sem trabalho. É pouco, né? O mecânico é... Porque às vezes o cara ganha, às vezes não ganha. Eles vivem com 300 reais do Bolsa Família e são monitorados pela Secretaria de Assistência Social, que ainda não conseguiu evitar que as crianças saiam das ruas. Já levamos o Ministério do Trabalho para dentro da colônia, Ministério, CREAS, CREAS. Foram distribuídos 70 convites. Desses 70 convites, apenas três famílias compareceram. Segundo a Secretaria, algumas crianças estão nas ruas por necessidade, o que não justifica. Mas outras vão pedir esmolas por incentivo dos pais. Você fica na dúvida na hora que eles abordam? Fico porque eu penso sempre na exploração infantil, né? Quem está por trás dessas crianças. Poderia estar na escola, estar em casa sendo cuidado e estar na rua pedindo dinheiro, né? Para este sociólogo, quem tenta ajudar acaba atrapalhando. A forma correta é recorrer às instituições que estão aí, que pagamos impostos para que elas ajudem no sentido de levar essas crianças para um ambiente saudável. Sem políticas, a cena do garoto feliz com 10 reais pode se repetir por mais tempo e deixá-lo ainda mais distante da escola. Triste, né? O Jornal em Tempo dessa quinta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também pode mandar críticas e sugestões para o nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê amanhã às 5h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri